A segunda etapa do programa de investimento em logística foi tema da reunião de coordenação política hoje com a presidenta Dilma Rousseff. No encontro também foi abordado o questionamento do Tribunal de Contas da União sobre alguns pontos da prestação de contas de 2014 do governo. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, apresentou aos integrantes do Conselho Político um resumo dos principais argumentos que serão levados ao Tribunal de Contas da União na próxima semana, em resposta aos 13 pontos questionados pelo TCU sobre as contas de 2014 do governo da presidenta Dilma Rousseff. O ministro afirmou que o governo atuou dentro da legalidade e disse esperar um debate técnico no TCU. Nós temos trabalhado basicamente na demonstração pelos estudos e pelo levantamento que nós fizemos. Primeiro, da regularidade da sistemática em base da jurisprudência reiterada do próprio Tribunal de Contas da União, em relação aos diversos aspectos que são os repassos aos bancos públicos, seja no âmbito do pagamento de benefícios, seja no âmbito das equalizações financeiras dos empréstimos. E, da mesma forma, em relação aos processos de congenciamento e PPA, que também atenderam e acompanharam sistemáticas já aprovadas pelo Tribunal de Contas da União e previstas expressamente em lei. O núcleo do nosso posicionamento está pautado pela regularidade reconhecida em relação às temáticas que vêm sendo adotadas até o momento, sem prejuízo de aperfeiçoamentos que nós entendemos sempre são possíveis de serem realizados e é o que nós temos demonstrado ao Tribunal de Contas da União e também aos diversos partidos e ao Congresso Nacional como um todo. Outro tema da reunião de coordenação política foi a segunda etapa do programa de investimentos em logística lançado mês passado e que prevê a concessão de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias ao setor privado. Foram apresentados à presidenta Dilma Rousseff os resultados dos procedimentos de manifestação de interesse para rodovias e ferrovias, que são editais por meio dos quais o governo pede ao setor privado estudos de viabilidade sobre projetos de infraestrutura. Em todos os casos, em todos os projetos apresentados pelo governo, teve mais de 20 empresas ou consórcios interessados em fazer o estudo de viabilidade econômica. Isso mostra o dinamismo e a diversificação do setor privado brasileiro. mostra que o setor, principalmente de construção civil, de construção de infraestrutura no Brasil, continua tendo capacidade de engenharia, continua tendo expertise para realizar todos esses projetos de investimento que nós colocamos nessa segunda fase do PIL. As empresas e consórcios foram consultados sobre a concessão de 11 rodovias e 4 aeroportos. Os editais de rodovias receberam 314 propostas de estudo, apresentadas por 49 interessados. Já os aeroportos receberam 92 propostas, feitas por 30 empresas. Na nossa visão, é o coroamento daquilo que este programa, que é, diga-se de passagem, exclusivo do governo da presidente Dilma, ela que iniciou o processo de concessão de aeroportos, e que nós alcançamos toda esta aprovação, seja do seu ponto de vista do usuário, seja do seu ponto de vista da sociedade e, agora, também seja do seu ponto de vista dos empresários que têm interesse em formatar as propostas que serão levadas ao certame público que nós vamos desenvolver.